Pode sentar, eu levo pra você. Ei! Olha pra frente, cara! Eu sinto muito. Você sabe quanto custa esse blazer? Muito mais do que você tem. Deve ser mesmo. Eu peço desculpas, senhor. Sargento. Enfim, vou querer três pedaços de queijo. A gente faz cinco por cinco reais, se quiser pegar mais duas. Tá, vai. Pode ser. Ótimo. Pode sentar, eu levo pra você. Pelo amor. Aqui, cinco pedaços de queijo. Tá boa, né? Isso é inacreditável. É sério. Você vai pegar o último pedaço de pizza? Oh, você deve estar com fome. Toma aqui. Isso é nojento. Qual é o seu problema? Quer saber? Você devia sentir vergonha. Você devia sair daqui e arrumar um emprego, em vez de roubar a comida dos outros. Aqui sua pizza, senhor. Não, não. Você já entregou a minha. Oh, aquela era dele. Ali. Ele pediu a mesma coisa. Ai, meu Deus. Era sua pizza? Era sua pizza? Era sim. Eu sinto muito. Esse tempo todo eu pensei que você estava comendo a minha pizza. E você partiu o pedaço no meio. Por quê? Bom, eu posso não ter muito, mas fico feliz em dividir. Eu devia sair te julgando. Por favor, faça o favor. Pode pegar da minha. Eu fico feliz em dividir. 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 Eu fico feliz em dividir.